Uma pesquisa revelou que a carne de boi está mais cara. É, o Gabigol tá falando mais cedo aqui, ó, Lamoni. Aonde ele vai? Estão se vindo pra ele só carne de porco? É por causa disso aqui, Gabigol, ó. Ó, isso quer dizer que o torcedor brasileiro terá de driblar os preços se decidir reunir os amigos pra fazer churrasco em dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, em novembro, já que ela é um dos fatores que contribuem pra alta do produto. Vamos ver como é que tá essa carne de boi aqui, ó. Esse economista explica que existem vários fatores que contribuem para o aumento de preço da carne de boi. E a Copa do Mundo, em novembro deste ano, pode ser uma das explicações. A Copa do Mundo, que é mais um motivo de festa, de fazer um churrasquinho, enfim, uma comemoração, vai ter mais procura ainda pela carne e provavelmente os preços vão subir. O levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas revelou que houve uma alta de mais de 90% no valor do produto entre os anos de 2018 e 2022. Mas tem consumidor que, antes de levar a carne, faz pesquisa de preço. O seu Mauri é um deles. Sempre faço. Sempre que eu venho lá às lojas, eu faço a pesquisa. Tem que pesquisar, porque senão não dá. Não tá cabendo no prato hoje do jeito que tá. De acordo com o gerente do estabelecimento, o preço segue estável. O que a empresa tem feito é colocar algumas ofertas de carnes intermediárias, carne de segunda, que às vezes o consumidor utiliza ela para churrasco também, até para poder continuar incentivando o consumidor a estar levando esse churrasco. Uma vez que os cortes principais, que geralmente é alcatra, o contrafilé, a picanha, tiveram uma alta considerável e o preço também se manteve estável. Mas, para muitos consumidores, com o preço salgado, fazer substituição pode ser uma boa. Por que a preferência pela carne de pôr? Tá mais barato, né? De pôr de boa e tá muito caro, não tá dando não. A Copa do Mundo deste ano vai ser realizada entre os meses de novembro e dezembro. E como é comum do brasileiro, fazer churrasco para acompanhar as competições. Mas este ano, o preço da carne está nas alturas. E para tentar driblar esta situação, os consumidores vão precisar fazer muita pesquisa. Porque, de acordo com o especialista, não há nenhuma perspectiva de redução no preço até dezembro. A orientação do economista é que os consumidores façam a pesquisa antes de comprar o produto. Vários supermercados fazem ofertas semanais ou ofertas diárias, em que, às vezes, naquele momento, uma carne específica está em promoção, está com preço mais em conta, então é interessante você planejar para comprar somente nesses momentos em específico, ou então comprar em atacado. Comprar em grandes quantidades costuma valer a pena. Então é importante procurar essas alternativas. E não comprar na hora que você estiver precisando, que você vai acabar pagando mais caro. É, eu já estou avisando que eu não vou fazer churrasco para a equipe, dia de jogo nenhum não. Ô, Jarão, olha que dia que é o horário de jogo da Estéia do Brasil. Dia e horário para a medida da semana aí. É, porque primeiro que vocês são pé frio, viu lá, Moni? E o Brasil vai ser excelente. Não, eu vou assistir jogo junto com vocês, não. Eu vou assistir igualzinho, eu assisti em 2002. É tudo, todo mundo sentado no mesmo lugar, que aí dá tudo certinho. E não vou assistir churrasco para essa turma de pé frio, não. É que 24h11 é o quê? Sexta-feira? É uma quinta. 24h11 é uma quinta. É isso? Quinta-feira. Eu sei porque é sexta-feira, dia do aniversário da minha esposa. 25. Ó. Quanto que vai estar o quilo de carne de boi? Não, juntar a equipe, fazer... Com a carne nesse preço? Vai, vai assistir. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, na Estéia do Brasil, só com a minha equipe do BG aqui, viu? Desculpa a turma do MG aí, a turma da tarde. Não fazer, não vamos assistir o jogo online, tá? Vou criar uma classe. Lá naquele negócio de assistir aula lá no Classroom, vou convidar vocês. Vamos fazer uma videochamada, churrasco online. Cada qual paga o seu, Jairão. Cê tá do...